A todas as pessoas que os acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, pelas mídias sociais, eu pedi a palavra, Sr. Presidente. Vou fazer um discurso breve, mas eu quero aqui ser o primeiro a alertar e marcar minha posição contra essa questão. Nós temos aqui um Senado discutido, e o Presidente Renan acabou esta semana de criar uma comissão de juristas para tentar construir algumas saídas para melhorar o ambiente econômico. Nós vamos ter também uma comissão de senadores e senadoras exatamente para discutir a Agenda Brasil, que é, no nosso entender, o encaminhamento correto para que nós possamos melhorar o ambiente econômico, recuperar a segurança jurídica que o Brasil infelizmente perdeu perante os agentes econômicos internos e externos, ajudar na recuperação da credibilidade do governo e, com tudo isso, poder sinalizar para a economia qual a previsibilidade desse país nos próximos anos. Porque, infelizmente, o Brasil está travando por falta de previsão. Nós não podemos querer que alguém vá comprar um apartamento, ou alguém vá comprar um carro, ou vá na Casas Bahia fazer um crediário, ou, enfim, cumpre qualquer tipo de bem ou programe a sua vida, se não tem uma mínima garantia de que estará empregado no mês seguinte ou que a economia vai reagir, mesmo que demore um certo tempo. Nós vimos ontem os dados do desemprego crescendo, senador Paulo Paim, para 7,5%. E eu tenho dito isso desde o começo do ano e eu lamento que eu tenha acertado todas as previsões desde o ano passado. Infelizmente, no ritmo que o Brasil vai, daqui a três meses, no máximo, nós estaremos em dois dígitos de nível de desemprego. E esse nível de desemprego, V. Exª sabe bem que é um homem estudioso desse assunto, ele é grave, mas ele é gravíssimo para o setor mais jovem dos trabalhadores, porque são os primeiros a serem demitidos, porque a indenização é mais barata, eles são menos experientes e porque, na verdade, quando na escolha, as empresas vão ficando com as pessoas mais experientes, até porque a indenização é mais cara para demitir. Nós entendemos que o remédio para isso não é ajuste fiscal, não é aumento de impostos, porque isso deprime ainda mais a economia. Tem que ser um movimento oposto. Nós temos é que viabilizar e acabar com a burocracia, viabilizar e facilitar a vida das micro e pequenas empresas, dar uma sinalização para a economia, melhorar, como eu disse, a segurança jurídica e fazer com que esse dólar apreciado a nível internacional de R$ 3,50 possa ser efetivamente um canal de investimento em concessões e em outras questões necessárias para a logística e para a infraestrutura do nosso país. O Brasil é maior do que a crise e é maior do que qualquer governo. Por que eu estou falando tudo isso e onde é que eu quero chegar? Eu quero aqui lamentar a decisão dos secretários de Fazenda ontem, em reunião do CONFAIS, que estão optando por uma linha de aumentar impostos. Ontem tomaram a decisão, diz os jornais por unanimidade, mas terá que passar o Senado e eu já quero aqui colocar a minha posição contrária. Discutiram a seguinte questão. Aumentar o imposto, senador Capiberib, de herança, ou seja, transferência de bens. E aqui nós não estamos falando de bens milionários, não estamos aqui falando do imposto de grandes fortunas, que é outra discussão que eu acho que precisa ser feito. Nós estamos falando aqui de uma família que lutou a vida inteira, comprou uma casa e ao um ente morrer ou, enfim, se declarar impedido ou ter que passar para os filhos, que hoje o imposto dessa transmissão no Brasil é em torno de 4%, 4%, os secretários secretários de Fazenda querem aumentar para 20%. Isso quer dizer o seguinte, se uma viúva herda uma casa, essa viúva terá que pagar para receber a casa 20% do valor da casa. Eu pergunto aqui, as pessoas terão condição de fazer isso? Será que haverá a condição de caixa, de poupança, para se pagar um imposto de 100% de transmissão de um imóvel? Acho que não. Então, eu gostaria de registrar que entendo que o esforço que tem que se fazer fiscal não é o de ampliação desvairada de impostos. Tem que ser um esforço fiscal de contenção de gastos, de simplificação tributária, para que efetivamente possa até se arrecadar mais, ampliando a brase tributária e facilitando a cobrança de impostos. Agora, nunca onerando as famílias. Nunca onerando as famílias. E quero aqui dizer com muita tranquilidade, essa medida não me atinge. Há anos que passei, quando me separei, que passei os bens que tinha para os meus filhos. Então, eu não estou falando aqui em causa própria. Eu não tenho imposto de orança para pagar. Agora, me preocupa a situação das famílias que, ao receberem um bem por conta do falecimento ou de uma transferência, terão que pagar de 4% para 20% do imposto do valor sobre o imóvel. Ora, o que é que vai acontecer na prática? Essas pessoas terão que vender o imóvel para poder pagar 20% do imposto, porque não acredito que as famílias brasileiras, pelo menos na sua grande maioria, tenham na poupança 20% do valor do seu imóvel guardado, num momento, inclusive, de dificuldade como essa. Então, eu quero aqui registrar esse posicionamento, lamentar essa decisão e dizer que essa decisão é a decisão dos secretários de Fazenda, que têm uma visão fiscalista e de ampliação de impostos. Mas entendo, e tenho conversado com muitas senadoras e senadoras, que o caminho do aumento desvairado de impostos não é o caminho que é majoritário nesse Senado. Então, quero aqui registrar o meu posicionamento e pedir aos secretários de Fazenda que estudem outras opções que não sejam onerar a sociedade, as famílias e os trabalhadores do nosso país. Era esse registro que eu queria fazer, Sr. Presidente, deixar muito claro esse posicionamento e nós estaremos aqui discutindo qualquer questão de aumento de impostos. Esta semana, nós já reoneramos a folha de pagamento, entregando ao governo o pedido do governo de ajuste fiscal. Eu votei a favor e dei o meu posicionamento, que estava votando, porque achava que se o governo colocou o ajuste fiscal como condicionante, senador Paim, para poder resolver os problemas do país, nós fizemos um sacrifício e votamos isso. Votado o ajuste fiscal, não me venham com aumento de imposto, não me venham com esse tipo de programação de aumento de gastos, porque esse não é o caminho que a sociedade brasileira e que a economia brasileira clama nesse momento. Nós temos que ir no sentido exatamente oposto. Nós temos é que desagravar a economia, nós temos é que destravar a economia, nós temos é que simplificar a economia para que a atividade econômica possa ser retomada, o crescimento possa voltar a acontecer nesse país e a geração de empregos possa voltar a ser uma realidade, porque hoje nos amedronta, nos preocupa muito o nível de crescimento do desemprego acelerado no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.